E a Associação Pro Praia defende que a cidade da praia precisa retomar um conjunto de projetos estruturantes para o seu desenvolvimento. José Jorge Pina diz que a capital está desprovida de iniciativas que conferem aos cidadinos uma vida com qualidade. Aponta a insegurança, o desemprego, a falta de urbanização e de lideranças políticas como desafios prioritários a serem vencidos pela capital cabo-verdiana. A Associação Pro Praia tem se figurado como uma das instituições que mais tem reivindicado em prol da cidade da praia de Santa Maria. E no dia em que a capital do arquipélago completa os seus 166 anos, o presidente da associação reitera uma vez mais que a segunda cidade mais antiga do país continua a enfrentar os mesmos problemas de há muito décadas. Vamos começar, por exemplo, pela segurança. É sabido que as condições de segurança da praia são, infelizmente, as piores do arquipélago. Muito, portanto, crime juvenil e que impactam as condições de segurança, imprescindível para o desenvolvimento, particularmente para o turismo, mas para o desenvolvimento normal, atividade de qualquer comunidade, de qualquer cidade. Aí eu gosto muito de reservar a proposta, a proposta que nós fazemos é que é preciso, claramente, o apetrechamento policial, que grandes bairros devem ter de prontidão, força policial adequada para ajudar na reposição das condições de segurança que tínhamos antes, na praia que já não temos. Infraestruturas em nível de saúde, com melhores condições, habitação social digna, mais emprego. São outras reivindicações da propria para que a cidade capital consiga ter ganhos que impactam o próprio desenvolvimento do arquipélago. Mas, fundamentalmente, é tratar do problema social subjacente a essas condições de insegurança. Eu estou falando de bolsas de pobreza onde há jovens sem emprego, onde há jovens e famílias com habitações inadequadas, que criam situações de exclusão. Ora, o emprego vem com o crescimento. O crescimento está parado há uns anos para aqui, que não há nenhum projeto estruturante. E, sobretudo, há falta de projetos estruturantes que há muitos anos a cidade da praia precisa do parque industrial, que era para sair em anos 90, financiado para o Nudi, e que alguém foi lá, não tratou, porque tinha outras prioridades políticas e não tratou. E ficámos sem parque industrial até hoje. A saúde, desde os anos 90, reivindica-se. Não só cá para Santiago, serviria sempre para cá ver. O que se faz em praia é sempre para cá ver todo. Esse hospital é para toda a gente de cá ver. É por isso que não tem condições. Não tem muito das valências, não tem condições para exercer. Estamos a exigir, portanto, o hospital de raiz. Já há dias vimos que é possível com a China, afinal não estava o projeto tratado. E para se fazer um hospital equipado, é preciso esse hospital para vir cobrir essa parte de evacuações, para servir todo o Cabo Oriano. José Jorge de Pina alerta para a necessidade de uma maior sinergia entre a autoridade municipal e o governo para a materialização de projetos sociais, culturais e desportivos, para devolver a dinâmica vivida em outros tempos nestas áreas. O estádio municipal precisa de intervenção com a ajuda do governo. Parar, parar disso, deixar, não ajudar. É preciso ajudar. O povo está de olho nas ajudas que a Câmara e o governo fazem para melhorar a cidade. Portanto, há muita falta de condições para desporto cá, cá na cidade da Praia. É cosmopolita, é uma cidade do mundo. Portanto, de choque, de mestiçagem, de mistura das culturas. Portanto, foi a base no Atlântico da mistura de culturas. Mas foi, às tantas, parou. Isso também parou no tempo. A ilha de Santiago e a cidade da Praia, não é? Ficou sem ter sequer o Museu de Arte Contemporâneo. Sem uma grande biblioteca da cidade, sem uma orquestra, somos um país musical, não temos uma orquestra sinfónica ou coisa do género, não é? Muita coisa. O Parque 5 de Julho, um centro efervescente, dinâmico, que havia, já não tem uma única valência de cultura a funcionar como conhecemos tempos atrás. É assim que você tem. A civilidade e a cidadania criam-se condições para desenvolver. Para o Praia acrescenta que no setor do mar é preciso descentralizar e regionalizar para que haja condições para o desenvolvimento em diversas ilhas e frisa que projetos a nível dos setores hoteleiros não são promovidos.